Conseguimos nos localizar e nós já estamos não chegando nem um pouco perto de casa, mas a gente já tá bem perto do... Amiga, tá chamando. Não, eu tenho crédito ainda, por que eu não tô conseguindo? Eu tô muito feliz por esse momento. Tchau. Beijo, Patrícia e Thaís e Paula. É muito engraçado. É ó, eu vou demorar pra chegar, por que tá muito dançado do caminho.